E aí E aí E aí E aí E aí Foi Acerto mas não tava que tá na linha da faixa certa não Daí você não dá certo para entrar tipo Dá certo porra só o que agora seteiro agora cara Tá achando que eu vi Essa caixinha de sapato aí porra Eu tô no louco Cara eu vim com caixinha de sapato na minha direção As ideias mano Começando mais o vídeo já deixa o like Se inscreve no canal ativa o sininho por favor Tem alguém nessa mecânica cara deixa meu Carro bom vai ó tem mecânico Tem mecânico tem mecânico lá embaixo Eu acho que eu vi gente aqui e a polícia Meu Deus Não cara Que que é isso Vamos tirar o caminhão com calma aí Minha gente como é que fica agora Meu carro Deixa que a gente tá ajeitinho Ah sim Eu até trouxe ele aí para poder É deixar o vidro dele todo preto E ele também Quanto é que cobra vocês Tem que ir ver lá Vê lá para mim lá então Meu senhor me machucou não Ah tava com o airbag ali né no carro Aí o airbag nem acionou tava de cinto Cadê os meninos que podem tornar aqui no veículo Eu quero Querer deixar ele todo preto e os filmados preto Tranquilo vamos entrar aqui Tem como Vamos lá Tá chovendo muito Vambora vambora Pode trazer o carro aí tá aberto Se souber abrir aí Mano eu tô quase falando igual no Red Dead mano Do nada sai um Cachorro quente É Não tô bem Quanto tá esse cachorro quente Ah é cortesia Ah então eu quero Cachorro quente sempre importante aí para manter a O estômago cheio né A linguiça é boa de vez em quando Ah eu como muita linguiça Eu também todo dia não pode faltar né rapaz É a linguiça é muito boa da manhã né Sim sim Dois óculos metidos também Cala tua boca seu moleque trouxa do carai Mano do nada eu solto um negócio quase igual ao Red Dead aqui velho Olha lá Olha lá Quem é aquela pessoa ali sabe mexer com o carro? É aquela lá ó Aquela lá é a mais experiente que tem aqui Ela é a mais experiente? Mais experiente Vamos ver então Vamos ver aqui vai mexer no meu carro Quero deixar aquele carro tá ligado? Deixar ele todo sinistro Hoje eu vou na favela lá dos caras hein Hoje eu vou hein Ô moça Falaram ali que você é a mais experiente aqui no No mexer em carro né Positivo Ah então vai deixar ali uns trinques Mas antes de deixar eu tenho que saber o valor né Muito obrigado hein Valeu Caralho gastei 10 mil velho Para deixar o carro dessa cor e com vidro preto mano Vai meu dinheiro todo aqui tá doido velho Agora o carro ficou em respeito hein mano Olha isso velho Que isso Vai abrir não caralho Abre aí pô Que mecânica do caralho que não abre Vambora É o seguinte A gente vai ter que checar lá os locais agora rapidinho Para mim ver se eu consigo pegar as fichas já entendeu Deixa eu olhar certinho né Só para ver se eu já tenho algumas fichas Eu acho que eu botei umas fichas lá Vou dar só uma olhada Vamos ali É naquela casa ali em cima ali Não sai para lá Moleque olha como é que ficou o carro Que não dá para ver nada dentro mano Eu fui lá na casa lá e ela já tá já Já dá para me pegar as fichas Já dá para me fazer tudo mano Então o que eu vou fazer Eu vou entrar na primeira favela mano Se eu entrar aqui e tiver vazio Eu não vou ir nas outras não velho Pô vou ficar andando todo o vídeo Vou ficar andando até Vou ficar no cemitério de favela caralho Tomara que tenha alguém nessa aqui mano Mano tem muito cara de civil esse carro cara É muita cara de ser policial isso aqui mano Não vai ter velho Os cara tá tudo na rua mano Tá Eu não queria fazer Mas eu tenho a estratégia B A estratégia B é o seguinte Eu vou ir também trabalhar Mas não no sentido de ganhar dinheiro Eu vou para pegar amizade E recrutar as pessoas entendeu Eu vou no sentido de recrutar pessoas Para ser meio segurança Eu preciso de pelo menos quatro Mais três pelo menos Pelo menos três né Antes de encontrar alguém na favela Vamos fazer isso então velho Vamos fazer isso Vamos algum trabalho desse aí E vamos tentar Para agrupar Ficar entre eles ali Conversar E tentar ver alguém que pode ser segurança Meu Eu preciso de pelo menos três Para encher esse carro aqui Para chegar na favela Para os caras entenderem que a gente Estou com um número bom né Vou chegar lá eu sozinho Não vai entender em nada né Ó Achei um local aqui novo também Aqui é no pier Tá ligado E aqui fica cheio de gente Tá ligado Eu vou fitar aqui O que que eu vou fazer Eu vou ali no dono ali Eu vou conversar com ele Para ver se eu consigo Colocar um nos fundos aqui Tá ligado Botar uns caça níquel No fundo desse lugar velho Mas eu tenho que conversar com o dono Eu tenho que achar quem é o dono Aqui desse lugar primeiro Pegar tá ligado Pegar uma amizadezinha Passar o plano para ele Se ele quiser Tá ligado Quem é essa não Vou de cara assim mesmo Não quero saber não O cara não vai meter o louco Talvez se não Volto aqui na parada dele Vou ver eu vou comprar Alguma coisa para mim comer né Ih tá lotado mano Puta que pariu velho Vamos verificar aqui Vamos verificar Tá todo mundo na fila aqui? Ah pode ir lá É o que? Pode ir lá na frente lá Lá na frente aonde? Aí na minha frente hein Ah sim E a comida aqui é boa? Uhum Parece que sim O cheiro tá bom O cheiro tá bom? Uhum Peixinho frito Peixinho frito Peixinho frito ele tá fazendo? Tá Peixinho frito com limão ele falou ainda Com limão ainda? Aham Aí sim hein Não quero saber disso não irmão Quero botar meu caçanique aqui Seu bicho trouxa do carai Caramba gostei do cabelo hein Muito obrigado É estilo É estilo Eu tava querendo Não Então Deve ser porque o cozinheiro não deve ser bom quando demora assim não Não deve ser Tem que ver se tem horário tudo certinho pra pegar ali ó Vamos ver aquele cara ali É fila É porque o pessoal não dá pra um filho mais É fila É porque o pessoal não dá pra um filho mais É fila É porque o pessoal não dá pra um filho mais É fila Seu chefe daí Ih Seu empregado já demora imagina Imagina O melhor emprego que tem é não trabalhar Ah Então Acho que eu vou aceitar isso aí Não tô curtindo assim ó Opa Ô Cabelo bonito hein moço Muito obrigado Seu chefe daqui Sou sim Já te dou uma Já tenho dinheiro pra servir aqui Ah sim Pode servir aí Vou conversar com ele Calma Olha lá no canto lá hein Olha no canto Já tem umas coisinhas ali Por que que não vai botar uma ali fora Tá ligado? Bota uma ali fora escondidinha Pá Não Eu tenho que conversar com ele Mas eu vou esperar ele lá no canto lá ó Vou conversar com ele Calma É Fazer o seguinte Eu vou ficar sentado lá no canto lá Quando o senhor terminar de atender Eu queria falar com o senhor aí Ok Já vou lá já Sim Vou ficar ali só esperando ali Opa Meu bom moço Opa Vou conversar com o senhor ali Com certeza Já contratou até a segurança aqui? Ainda não Esse aí tá querendo ganhar vaga Ah Sim Até que tá querendo pescoçar Ah É Então O senhor que comanda aqui o local? Sim sim Meu nome é Billy Seu nome é Billy? Isso Beleza E a Tonhão Tonhão Prazer Tonhão Prazer Tranquilo Deixa eu falar com o senhor aqui É Como é que tá a situação aqui? Tá dando bastante dinheiro? Comida? Como é que é? Então Como é que tá o seu retorno? Vou jogar bem real pra você A gente vai inaugurar hoje Entendi O movimento que você pegou aqui agora foi um movimento muito que eu atendi um cliente e lotou e começou a... Eu tô treinando a minha equipe agora pra gente começar a inaugurar a casa hoje, entendeu? Entendi Mas senhor, vai dar pra levantar um dinheiro mesmo Vai dar, né? A brincadeira já foi ideia aí Então, eu tô com as ideias aí também que dá pra você levantar mais ainda Então, eu tô com as... É, tá bastante Tô com as máquinas aí que dá pra instalar aqui no seu local E aí você pode ganhar uma porcentagem também em cima aí da brincadeira dela, entendeu? Aquelas máquinas que a galera gosta, né? É, as caça-níqueis Pessoal gosta de gastar uma graninha ali, entendeu? Aqui é um bom local de fluxo, entendeu? Sim, sim E aqui, ó Aqui em cima, esse local aqui é perfeito, ó Tá vendo ali uma salinha ali, ó Sim, já Coloca, olha aqui, ó Dá pra botar aqui, ó Certinho, ó De frente pro mar, ó Pessoal usa já olhando pro mar, entendeu? Aqui, ó Olha a fileira que tem aqui Botar pelo menos 5 maquinazinhas aqui, ó Já era, dá pro pessoal ganhar uma grana, entendeu? Certo E no caso, o senhor fornece essas máquinas? Eu forneço as máquinas E também forneço as fichas, entendeu? Eu vendo as fichinhas pro pessoal poder utilizar aqui E aí como que seria? Na hora, o senhor vai fazer o seguinte Se eu botar uma máquina aqui Eu te dou as fichas, né? Aí você pega e vende aí Ou o pessoal vem aqui Já com a ficha direto Já joga aqui Mas quando ele quiser de volta Você pega e me chama Aí eu pego a ficha aí E transformo Eu dou um dinheirinho e volto, entendeu? Certo Nossa E aqui a ficha tá tipo assim O valor tá 10 reais cada ficha, entendeu? Entendeu? E ir lá na máquina Paga 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 Então Quem tá chamando aí? Tem as máquinas aí que você tem que pagar 25 Pra poder derrogar Ou de 50 Certo E tem mais cara, entendeu? Mas eu vou botar de início essas mais baratinhas Porque o pessoal aí Só pro pessoal também já se familiarizando, né? Certo Interessante Interessante Então, mas aí você tem que pensar aí Se você quer Não Aqui o seu local é perfeito, entendeu? Você vê seus clientes aí que você confia E aí só mandar ele subir aí e jogar, entendeu? Não Até então porque assim Tem Vai ter clientes aqui que já Já vieram fechar uma parceria aí Algumas empresas Sim Querendo alugar o espaço aqui Pra ter uma Um espaço mais legal Olha aí, ó E essa festinha O cara vai fazer a festinha Eu vou jogar ali um joguinho ali atrás Acho que a link útil é agradável, né? Exatamente É isso que eu tô falando pro senhor Aqui é um excelente local Pra ter algumas 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 dessas aí Não Super, super topo E como que seria? Eu compraria essa máquina? Então Na primeira semana aí Que ela vai ficar aqui Eu vou deixar de graça, entendeu? O senhor não vai pagar o aluguel dela Mas depois a gente vai consertar Vai 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 tá vendo o valor certinho Mas não vai ser muito caro não Certo A aluguel da A aluguel da A aluguel da Exato Exato Mas se você fosse Aceitar isso aí Depois Na hora que eu vim falar com o senhor Pro definitivo Eu faço mais detalhadas as coisas, entendeu? Beleza Até então também Eu te mostro o espaço Com mais Com mais tempo Entendi, entendi Você vai poder me passar seu telefone? Passo sim, passo sim Deixa eu pegar aqui Que isso? Alguma coisa Muito errada aconteceu aí embaixo Nossa, vai ter que chamar Vai ter que chamar o bombeiro Talvez a gente vai tá pegando fogo ali Nossa senhora, vamos lá Vamos lá Onde que desce aqui? Ué, ué Rodeou pra que eu sou trouxa? Meu Deus, explodiu Tá pegando fogo Tá pegando fogo? Meu Deus Tá pegando fogo Sai Meu Deus Meu carro Meu carro Chão bombeiro Chão bombeiro Chão bombeiro Rápido, rápido, rápido Rápido Meu Deus Meu carro não Meu carro não Esse cara não tá vendo fogo não Doido Sai daí Meu Deus Sai daí Vai morrer ele no fogo Sai daí Meu Deus Meu Deus Meu carro não Meu carro não Nossa senhora Vai explodir outro Vai explodir outro Meu carro tá intacto Meu carro tá intacto Nossa Meu carro tá intacto Meu Deus Explodiu só essa coisa Olha o show de explosão Meu carro Eu vou tirar meu carro Nossa, não dá Alguém tira meu carro de lá Meu Deus Calma Calma Eita Eu vou tirar meu carro Eu vou tirar meu carro homem Sai, 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 sai Sai Não vai pegar meu carro não tiozão Vai, vai, vai Caralho Vaza, vaza, vaza Vai daí Sou idiota Porra, quer morrer o bicho trouxa Aí Nossa senhora, velho Mas que que aconteceu? Que explodiu do lado o carro Aqui tem Tem alguma entidade Toda hora explode carro sozinho aqui Nossa senhora Dá a ver Consegui tirar o meu Ele na hora Eu vou pular Pega a visão Como é que vai pra lá? Cadê o bombeiro? Pega a visão, pega a visão Pega a visão E o bombeiro que não chega? Se alastrando Vou chamar aqui o bombeiro Vou chamar o bombeiro Tá pegando fogo, porra Chamei, chamei Meu Deus Tá chegando pra cá agora Chamei o bombeiro Nossa senhora, não para Mas tá trabalhando certinho Vieram pro carro certo né Pra apagar o fogo Mas alguém já atendeu primeiro né O homem lá de cima O homem lá de cima foi mais rápido Viu que era uma mula chegando Pô não, deixa eu apagar logo Pra não vir à toa Ah tá bom Não, agora veio lá Agora veio o caminhão lá atrás Viu que era tão boa Você mandou uma mensagem? Deixa eu dar uma olhada Vou mandar agora Você tem o WhatsApp já criado? Calma aí que eu vou criar agora Nossa voltou o fogo lá Tá apagando mesmo Aí eu criei aqui Só falar Aí Chegou Chegou? Apagou o fogo mesmo? Pagou Pagou Pô massa Ah é É Poder da água Billy Poder da água É massa Porra É água porra Apagando fogo É só que você não tem um prejuízo aí Olha aí queimou teu carro Por isso que eu falei Já pensa direito aí Depois você vai me dar o toque Não Isso aí vai ser interessante Aquilo lá vai ajudar muito aí Vou ver se a câmera não pegou Exato exato Vê quem foi que começou o fogo né É eu acho que foi uma coisa Aí vê Tá pegando fogo aí Vai explodir Vai explodir bombeiro Vai explodir Meu Deus do céu Vai morrer Cara idiota Correndo perto do negócio Pegando fogo Chama o bombeiro 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 Pai mas aí Mas ele tem que apagar o fogo ali não? Vou morrer Vou morrer O que que esse bombeiro tá fazendo cara? Ô bombeiro Como é ele? Poderíamos dizer o fogo Desceu aí Tá pegando fogo ali ainda bombeiro Aonde? Ali no pneu do carro ali Então tá bom então Então não tá pegando não Tá vazando gasolina Continue aí então Vou ficar pressionando queixa Pra explosão caralho irmão Já adiandei meu lado aqui No local bem popular Vou meter o pé daqui Isso sim Olha aí pô Ae bombeiro boa 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 Joga água nos outros Boa boa Vambora daqui Vambora hein Ó conseguimos um local bem movimentado aqui hein Já pegamos um contato Aqui é um local que vai e vem gente mano Toda hora vai comprar comida alguma coisa ali Bom local aqui Vambora Trapela ele Trapela ele Trapela ele É o que? Ele tá querendo te bater? Ele tá querendo te bater? Ele tá querendo te bater? Pode bater bate nele que ele para Aí boa 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 Entra no carro vai Entra no carro vai Entra no carro vai Entra no carro vai Rápido Rápido Aí joguei no chão Bora Nossa Você tá quanto tempo batendo nele ali? Sei lá Já tem um tempo já Ele não cai não Nossa Você não tá precisando de ir no médico? Tô não tô não Não deu soco não Te deu não? Aquele táxi lá é seu? É meu velho Mas quebrou o que aconteceu? Não Ele Eu vim buscar ele O cara surtou Me tirou do carro Acontece Sempre tem doido Mas você quer entrar no seu táxi? Pode ser Parei na frente Ele tá puta comigo agora vai Ele tá puta comigo que eu atropelei ele Vai Não Tá puta com você ainda irmão Mete o pé Mete o pé Mete o pé Ele tá uma bicuda Calma Vai 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 Liga o carro que ele tá vindo homem Vai Vai tomar porrada de novo Entra no carro Entra no carro O carro não quer andar Entra no carro que a gente te leva lá Ah tá Você vai ali pegar o táxi? Se quiser pode ir ali pegar o táxi Bora Sai daí brigão Sai daí brigão Meu Deus Meu Deus Que isso cara Eu tô deixando Cara que porradeiro velho Ué Vem Sai 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 brigão Aí vai vai aproveita Aproveita Ai Meu Deus Vou deixar o que? Quer ficar no táxi de novo? Não Me leva pra longe desse cara aí Esse cara tá bravo com você hein Não sei o que você faz com ele não Acho que aqui ele não vem mais não ó Só ele rapidão pegar um táxi Vai ele pega um táxi rapidão Pode ir pode ir pode ir Qualquer coisa eu atropelo ele Atropelar o carai irmão Aquele que te daria uma porrada de novo velho O cara indo O cara indo O cara indo O cara indo O cara vai lá pela porrada Niga Vai lá Vai pelo cantinho E toma Toma E toma O cara O cara Que isso bicho não para cara Não consigo puxar o carro velho Nossa Vamos sair daqui Vamos sair daqui que é bom que você morre velho Meu amigo cara ali é forte hein É arrastou minha cara no chão ali Deixa ela lá perto do hospital lá você vê o que você faz É tranquilo Dali eu vou na vareja perto do carro meu Gente Meu Deus cara Que coisa é essa mano aleatório demais cara Isso velho Tome o que Tomis leite Ah Que parado nome é esse mano Tomis leite É A gente pergunta Ah que que você Que isso Que que você faz por ai Mano eu tava com problema de minerador mano Entendi entendi Tô precisando de uns seguranças por ai hein Tô Depois se eu ver você por ai que quiser Você vê meu carro você fala assim ó Quero ser segurança ai Mas A gente ta no inicio ainda da empresa entendeu Sim sim maravilha Então vai fazendo sua graninha ai Depois você vê meu carro você vai lá estudar um toque Você fala teu nome Como é que é Eu dou por leite como é que é Tomis Me chama ele Tomi Tomi né Vai lá Tomi Beleza então valeu hein Meu Deus eu só cabelo e só anta velho Carai que porra foi aquela ali mano Muito aleatório mano Eu quero ir lá nas favelas falar com os caras também mano Calma ai Que que foi mano Parece Tarzan velho Galuzão Você tem que ver a mata aqui em baixo Mata sai fora rapaz Deixa eu ver os caminhão aqui que eu vou ter que comprar Pô vou ter que comprar vocês velho Puta merda velho Quanto que é 2 milhões cara Esse caminhão aqui é cara hein Cara cara Que é isso Bela barba hein Falou do meu cabelo mas essa barba só ta bonita hein Bonita né Boa boa Isso Olha o trabalho dos senhores aí Valeu valeu Que trouxa do carai Mano é o seguinte eu vi um caminhão aqui ó Eu vi um Qual que eu pego aquele caminhão mula Ou eu pego esse daqui Dá uma olhada aí pra mim Deixa nos comentários Ou eu pego esse caminhão aqui ó Esse aqui essa van Tá ligado Eu acho que essa van aqui já presta cara Pra poder levar os equipamentos E também as fichas Eu acho que fica bonito velho Tá ligado Deixa nos comentários aí que eu pego Demorou Vou deixar essa aí da opinião de vocês Aquele caminhão igual vocês Ou aquele caminhão ali tá ligado Deixa a opção Aquele outro lá é muito feio pô Pô parece caminhão de bebida De coca-cola mano Não é tio louco não Agora é Pô eu quero ir lá nas favelas Mas como eu falei pra vocês no último vídeo cara Eu tô querendo mas não dá velho Deixa eu ver esse idiota aqui Esses caras aqui devem ser de favela também Mas só que eles devem estar lá tá ligado Vambora Vambora Ah uma das novidades que eu queria mostrar pra vocês É isso aqui ó Todos os postos de combustível Dá pra comprar Então a gente no futuro A gente vai comprar um posto de combustível E a gente coloca o preço que a gente quiser No galão da gasolina ó Igual que aqui Alguém já é um dono tá ligado Provavelmente é o próprio Easy deve ser o dono de todos aqui por enquanto Porque ninguém comprou um posto de gasolina Mas esse posto aqui eu vou comprar tio Esse posto aqui eu compro Deve ser o mais usado ó É perto da praça tá vendo ó Eu acho que eu consigo dominar Tom pegar essa parada aqui rapidamente E de tal valor tá ligado De quanto o cara vai pagar velho E aí eu tenho que abastecer o posto de gasolina entendeu Eu tenho que ir atrás da gasolina E abastecer o posto Então isso aqui é um RP maneiro também Que dá pra gente fazer mano Esse idiota Me salvou aquela hora lá hein Aí ó Boa Mereço 10 mil Ô nem tenho É só pra saber Mas tá bom agora É só você ter cuidado aí agora né Cara não Descer pra tentar te dar porrada Cuidado é que essa gasolina tá ladrona É 14 reais o litro hein Sou trouxa do caralho Fica parado aí mesmo Tá 14 reais o litro hein O cara fala não fala nada Parece idiota pô Caralho Já não vou chamar mais Parece trouxa Pô gastei 350 reais mano Olha o tanto de gasolina que subiu ali Nada nada Então olha só Eita caralho Ó o bondinho empurrando o outro Eita Ó coisas que você só vê aqui aleatoriamente ó Ó ó ó Ó o bondinho dando a chumbada ó Tuf Então toma Tuf Então toma Tuf Aí lá na frente nasce um bondinho Já pensou cara Do nada vir um bondinho ali na frente nasceu velho Mano eu ia rir demais Sabordado velho Se nasce um bondinho ali na frente Eu ia rir demais cara Mentira isso aqui cara Ó ainda bem que eu tô gravando desde o início cara Isso aqui é surreal isso aqui cara Ainda bem que eu tô gravando sem cortar mano Olha isso velho Nasceu pô Ó mas nasceu ó Caralho eu posso passar? Como é que é a situação? Caralho cara da merda velho Então eu não preciso botar só nas favelas Posso botar em qualquer lugar tá ligado? Que que vocês acham de eu botar aqui mano ó Botar nessa vielinha aqui escondido aqui ó Vou botar embaixo tá ligado ó Escondidinho Porque eu já posso ir vendendo as fichas E falando ó vai lá naquele lugar lá que dá pra jogar Vai naquele lugar lá que dá pra jogar tá ligado? Vai dando as fichas Vai vendendo as fichas rapidinho Porque se eu ficar nesse estando de favela Eu vou me quebrar mano Vou tentar empreender aqui mano Vou olhar isso aqui direito Calma aí para aqui para para Mano aqui é um bom local tá ligado velho Para utilizar ó Ou escondo as máquinas em algum lugar aqui Deixa eu ver Eu posso botar em cima? Porque aqui tem uma escada ó Ó aqui tem uma escada Tem que ser lugar reservado entendeu? Pega aqui ó Aqui vai ficar muito Tá ligado? NA tá ligado velho Fica muito NA aqui velho Tem polícia do lado Ó Hospital do lado mano Ninguém vai desconfiar desse lugar aqui cara Gostei hein Vou espalhar umas 5 máquinas aqui cara Eu vou espalhar umas 5 máquinas nessa região aqui Essa vai ser a primeira região que eu vou colocar máquinas Vamos pegar os pontos certinho Que eu vou querer Deixa eu ver aqui Onde que eu posso colocar aqui as máquinas aqui ó Já vamos começar a utilizar Deixa eu ver Calma aí Tem que ser escondido cara Ninguém passa aqui olhando tá ligado? Ninguém passa ó Posso colocar uma aqui ó Posso colocar uma aqui ó De frente para cá ó O cara já vem aqui já joga Já fica aqui jogando entendeu? Aqui já fica jogando ó Safe Aqui é um local Vamos ver aqui De boa Tem que ser um local bem escondidinho Atrás da mureta tá ligado ó Tipo aqui ó Bota outra aqui Não aqui já tem uma caixa Bota outra aqui ó Bota outra aqui Mas tem que ser pelo menos uma do lado da outra tá ligado? Duas A gente bota duas desse lado aqui Calma calma Ó aqui dentro parece que tem um lugar Deixa eu ver Deixa eu ver Essa portinha aqui não abre mais né Nenhuma dessas aqui tem lugar lá dentro? Nada Mas posso botar uma aqui ó Duas ó Aqui cabe duas Ó Bota uma do lado da outra nessa região aqui ó Safe Mano aqui vai ser um local massa hein Movimentar hein Vamos movimentar esse lugar aqui velho Nossa Aqui vai ser mais Aqui vai ser aqui vai ser aqui vai Vou botar cinco nessa aqui hein Vambora Vambora Vamos adiantar esse negócio aí Calma aí já volto Beleza beleza Já fiz a medição ó Eu vou pegar dois naquela porta da direita Vou botar dois naquela porta da direita E mais dois nesse lado aqui tá vendo ó Aqui tá mais aceso ali ó Então vou deixar quatro já nesse local aqui Vamos fazer um teste Vamos ver como é que vai fazer tá ligado? Aqui é um local bem Que não passa ninguém tá ligado? Então pra quem eu for vender as fichas Eu já vou falar ó Naquele local ali você consegue jogar Entendeu? Então vai ser melhor assim Pra não ficar dependendo de ninguém Tá ligado? Eu tenho que andar mano Eu preciso de ganhar dinheiro tá ligado? Eu preciso de ganhar dinheiro Então ali vai ser os quatro primeiros cassinos É... Caça niques vai ficar ali Escolha... Eita carai Tá tendo escolha de... De... De coisa mano Vou dar um gritão ali Chegar ali perto Oh 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 Nunca serão! Gritinho do Bop né Nunca serão! Carai bombeiro é louco mano Só chegou atrasado a apagar o fogo mas tá de boa Se liga se liga Ah tô andando pra botar em mais lugares tá ligado? Deixa esse carro passar Que eu não quero que veja onde que eu vou entrar não Mano eu achei uma porta aqui Se liga se esse aqui não é um esconderijo perfeito Pra botar os caça niques mano Olha essa porta Mano é só entrar acabou tio Olha isso aqui Dá pra encher de caça niques aqui irmão Aqui dentro Essa porta também abre? Deixa eu ver Não abre não abre Nossa senhora mano Vou botar uns caça niques aqui dentro velho Dá pra ficar jogando de boa aqui cara Oh sem perturbação sem nada Pra mim isso aqui é o local perfeito pra colocar velho Eu vou botar aqui dentro O que que eu vou fazer? Eu vou botar Vou botar umas 6 aqui dentro cara Acho que eu vou botar umas 6 aqui velho Eu vou botar um aqui ó Vou botar um aqui nessa aqui desse lado Boto uma de frente pra cá Boto mais uma de frente pra cá Acho que dá pra botar o que? Dá pra botar outra aqui ó no fundo aqui Já que essa porta tá trancada Boto nesse fundo aqui Boto um aqui também ó Nessa direção Deixa eu ver Não vai trancar ali Não posso botar na porta Dá pra botar uns 4 aqui dentro Eu vou pegar certinho os localzinhos aqui Que eu acho que aqui é um bom local mano Olha isso aqui A porta não abre ó É muito tranquilo cara Pra mim isso aqui tá perfeito velho Eu não sei por vocês Se for fazer alguma coisa escondida Aqui é o melhor local cara Gostei Vai ser aqui mano Vou botar algumas coisas aqui Não tem dono Se tiver eu tô ferrado Mas vou botar aqui Calma aí Tranquilo irmão Tranquilo E daí É Deixa o rapaz passar aí Batalha aqui também Pode crer agora É Vou botar com vocês aqui É Tava querendo bater um papo aí Com alguém aí Entendeu Só falar aí Pode Pode ser com vocês mesmo Pode pode Então É o seguinte Eu tenho algumas máquinas aí Que eu tô querendo estar instalando em alguns locais aqui na cidade Máquina caça níquel Já ouviu falar Já Já Exatamente Aquelas máquinas aí que você bota a fichinha Aí o cara vai ali e tenta ganhar grana entendeu Sim Aí eu tô espalhando pela cidade toda Eu vim até aqui ontem mas só que não tinha gente aqui Aí dá uma passadinha agora né É Então Entendi entendi Aí eu passei Eu vou passar aqui agora e falei Ah Vou ver se tem alguém ali que vocês estão aqui né Aí eu tava querendo marcar aqui Não sei se vocês que são responsáveis aqui né É Marcar um dia certinho Eu venho aqui com o verso e falo todos os detalhes dessas máquinas É Pra deixar instalado em algum local aqui Vocês escolhem os locais Aí eu pego e trago com o caminhão aqui os equipamentos tudo O que funciona é o seguinte É uma máquina de caça níquel né Que o cara vai poder apostar Sim Tem as fichas também que é comigo que vocês vão ter que comprar né E aí o cara pega a ficha bota na maquininha E é isso Aí isso aí vai gerar um dinheiro tanto pra mim quanto pra vocês também Aí no dia eu vou falar o detalhe certinho entendeu Como é que é que vai ser a porcentagem Então Aí isso aí vai ser no dia por isso que eu tô falando Ah entendi A gente marca o dia certinho aí pra tá conversando Pode ser Então Aí qual o dia melhor pra vocês Quantas máquinas mais ou menos Quantas máquinas mais ou menos você tá falando Isso aí é com vocês entendeu Ah entendeu Vocês que falam a quantidade Certo Aonde que vai ficar um bom local entendeu Mas vai ter que pagar pra colocar aqui Então pra colocar não Primeira semana do aluguel eu não vou cobrar Mas depois eu vou vir como eu te falei né Na próxima vez que eu vim aqui eu falo todos os detalhezinhos Beleza Valor essas coisas Mas aí a gente tem que marcar um dia certinho Agora eu vim aqui pra tá aqui na hora pra poder fazer Tem um monte de lugar pra colocar aí Qual o dia melhor pra tá vindo aqui Pode ser amanhã à noite Amanhã à noite qual o horário Qual o horário aí Ah umas 7 horas 7 e meia 7 e meia da noite 7 e meia Então 7 e meia em ponto eu tô aqui Já Só anotar aqui anotar aqui pra não esquecer Calma aí Como é que eu posso botar aqui é Ah tá Vou botar aqui essa favela aqui Favela 1 que é a primeira favela que eu tô botando no pé Fechou então Fechou então Então amanhã 7 e meia eu tô aqui E aí a gente fala mais certinho sobre isso aí Tranquilo Qual que é o seu nome minha criança Pode chamar como Tonhão aí Tá tranquilo Tonhão De boa De boa De boa então Tranquilo irmão Vou lá hein Valeu Valeu Isso aí vai gerar muita grana pra nós hein Fica tranquilo aí Isso aí é muita grana hein Mas já sabe né Que isso aí também é muito bom Os caras não gostam muito aí né É isso Tá ligado Então vê um local certinho Que vocês vão querer colocar Entendeu Tá bom Demorou Demorou Aí amanhã eu já boto o pé aqui de novo Beleza Já é então Valeu É nóis Caralho Agora sim mano Aí achamos uma favela hein Eu vou falar Eu não quero falar ali pra eles guys O que que eu vou fazer Porque senão eu vou ter que falar toda hora toda hora mano Aí bota o cara responsável Vai aparecer ali pra mim Tá ligado Falar os detalhezinhos Eu vou alugar tá Vai ser por semana isso aqui Tá doido As máquinas vão ter que ser alugadas Eles vão ter que pagar Pra aquelas máquinas ficarem ali Se não pagar Eu retiro a máquina Aí fala assim Ah eles vão deixar você retirar a máquina da favela Cara Eu invento outra ficha porra E aquela máquina ali não vai funcionar mais com a ficha nova porra É simples Aí eu atualizo todas as outras máquinas entendeu É eu que estou controlando as fichas caralho Vambora cara Vamos ver a outra favela tão logo Pra ver se também se já tem A gente já marca em todas aí no vídeo de amanhã Aí eu mostro uma favela só Como que vai ser o esquema todo Eu já tô até detalhando Porque nem eu tenho de cabeça Mas eu achei vários locais pra colocar velho Porra eu tava até esquecendo cara Tem sempre uma coisa que eu sempre vou fazer cara Até esqueci disso Deixa eu falar com eles aqui um negócio Alô Deixa o carro aqui É que eu esqueci de passar um negócio pra vocês aqui Fala aí É que todo lugar que eu vou eu dou uma dessa aqui ó Dá uma aqui ó Ah Pronto tá suave Pega uma aí ó Alô seu ganhão Pega essa aqui ó Que Uma ficha Exatamente ó Isso aqui é pra você segurar aí ó Que é esse estilo aqui ó Você mostra ali pro pessoal que tem que mostrar ó É isso aí que a gente vai usar Certo Xinha essa daqui é da sorte Exato Isso aí você pode até guardar Mas quem aqui não pegou aqui ainda? Eu Você? Não É Uma pra cada um aí ó É dessa aí que a gente vai utilizar na máquina entendeu? Tem Qualquer outra pai Qualquer outra que não seja igual a essa aí é falsificada Não aceita ninguém não Tá É nesse estilo aí Beleza? E como é que é o valor dela? Tá Isso aí eu vou conversar amanhã Pra ficar tranquilo Valeu Tudo certinho aí com vocês 7 e meia né? Aham Isso aí Beleza beleza então Vou lá Falou pra vocês aí Esqueci Isso aí é um presentinho aí Valeu Valeu Tem que deixar né Tem que deixar uma parada pros caras ali pô Até esqueci mano Deixar umas fichinhas com eles ali véi Aí sim mano Então amanhã a gente já tem uma favela pra conversar Pra colocar as máquinas e começar a vender Ganhar dinheiro Caralho Ganhar dinheiro Já tá quase certo lá aqueles local que eu achei Amanhã já vai tá lá a gente vai ver funcionando Próximo vídeo a gente já vai ver o pessoal praticamente utilizando tá ligado? Caralho Eu vou vender a ficha amanhã já Demorou? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou pequeno também Porque vocês estão vendo né Tô tendo que dar meu jeito aqui pra botar as paradas E eu preciso contratar as pessoas Por isso que eu tenho que fazer amizade com as favelas aí Porque sempre vai um pessoal ali Aí eu falo ó Passa pra esse cara aí tá ligado? Que eu tô precisando de segurança Pá Eles vão me indicar o pessoal da favela entendeu? Porque eu vou ficar na rua perguntando tá ligado? Não faz nenhum sentido né? Não faz sentido eu ficar dentro da rua perguntando Vira a segurança disso e aquilo Então o cara tem que entender que isso aqui é ilegal Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui bando de trouxa Caralho mano A escarrinha aqui tá ficando sinistro Ópera, é aqui 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 Obrigado.